Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho, e galera, hoje, Neka, Neka, para, hoje eu vou fazer a segunda parte de Mostrando os Animais do Sítio, galera, eu fiz a primeira parte na semana passada, e pedi para vocês deixarem nos comentários se vocês aprovavam a segunda parte, porque eu só mostrei a metade dos animais, galera, acho que nem a metade, na parte de baixo ali, onde tem o galinheiro, as coisas, tem o outro rancho dos bois, é ali que está a maior parte dos animais, então vocês comentaram muito pedindo a parte 2, e hoje eu vou fazer esse vídeo, então galera, já vou subir lá, vou de Minimano, ou eu vou de Minijip, não sei, vou de Minimano, já está aqui, Minijip eu ia ter que tirar ainda, está estacionado na garagem dele, então eu vou de motinha, então hoje galera, vou começar pela parte do galinheiro, o cercado que a gente tem pato, a gente tem um monte de coisa ali, eu vou mostrar tudo para vocês, e depois vou para a parte dos bois, ali na parte dos bois tem aquele touro gigante, galera, esse ali eu quero muito mostrar para vocês, para vocês verem como ele é mansinho, eu chamo ele, ele vem que nem um cachorro, olha lá, olha o mister, esse mince é muito bonito, galera, olha só, que coisa linda, o nome dele é peruquinha, ele parece que tem uma peruca, eu descobri hoje que o nome dele é esse, vem cá, mince, não precisa ter medo, é muito bonito esse gatinho, eu queria um desse galera, para deixar lá embaixo, até naquele último vídeo, meu bicho está gordo, naquele último vídeo, o irmão dele, que é aquele ali que está vindo, ele foi até lá embaixo comigo, mas chegou lá, a neca começou a letir para ele, e ele ficou com medo, vem cá, vem mince, nem preciso falar, porque o apelido dele é peruquinha, né galera, se liga, eu queria esse gato para mim, mas o ruim é que ele é meio arisco, e se eu levar ele lá para baixo, a neca e a minha cachorra, a pitbull, a chiva, vão correr com ele, ele não vai querer ficar lá, a não ser que fossem os dois, né galera, mas eles têm que ficar aqui, porque aqui tem rato, então aqui é o trabalho deles, né mence, aqui vocês trabalham, né, esse dali galera, foi lá em casa ontem, eu olhei, ele estava lá em casa, eu abri o portão, ele entrou, daí eu toquei ele, para ele não ir lá, porque se não ele pega costume, eu tenho medo que os carros atropelam ele lá dentro, mas ele apareceu lá em casa, lá na minha casa, então galera, aqui eu já mostrei tudo, o que tem aqui dentro, tem cabra, tem cavalo, tem porco, tem boi, olha lá a cabra me espiando, hoje deve ter melhor, nem você, não entra nem nem você, nossa essa porca é muito gorda, aí cabra, vem cá, mas esses animais aqui vocês já viram, né, então, então vamos descer lá, e mostrar agora, começando pelo galinheiro, tem muito bicho aqui galera, muito, tem de todo tipo, tinha bastante coelho também, mas os coelhos, aqueles cão do mato, mesmo que eu achei ontem, morto lá em cima, mataram tudo galera, cão do mato, comia coelho, um atrás do outro, e eles comem também galinha, até vi o pessoal falando que nos comentários, aonde eles vão, eles fazem estrago, e é verdade, eles comem bastante galinha, ô Mice, eu vou pisar em cima daqui daqui a pouco, e ontem galera, eu tava analisando, Mice, ontem eu tava analisando, para, vai tentar, ontem eu tava analisando, vai, cala a boca cachorro, eu tava analisando lá ontem galera, e aquele cão do mato, foi assassinado, por outro predador, eu e o meu inscrito, tava olhando as pegadas, ele entrou em luta, com algum outro animal, tava cheio de pelos sangue, espalhado pelo terrão, e tudo revirado de unha galera, e tinha uma, e tinha uma pata muito grande, uma pegada no chão, aonde ele tava, brigando com outro animal, uma pata gigante, quase o tamanho da minha mão, não sei se é uma onça, tinha também marca de tamanduá, mas eu acho que o tamanduá, não mataria ele, ou mataria, não sei, tem tamanduá grande aqui, ou pode ter sido um cachorro de caça, também pode ter sido um cachorro grande de caça, mas foi algum animal que matou ele, depois eu tava pensando galera, o urubu, geralmente, ele não vem enquanto a carne tá fresca, ele só vem quando a carne começa a ficar podre, então não foi o urubu que arrancou, as vísceras dele, foi algum predador que tentou comer, comeu as vísceras dele, e tava tudo cheio de pelo, pelo terrão e sangue, então ele entrou em luta com algum animal galera, eu tenho certeza, ó galera aqui ó, começando por aqui, tem pombinho, pombinho tem bastante solto, e aqui é aquele galinheiro cercado, que eu falei pra vocês, é tudo cercado de tela, eles tem acesso ao rio, né, aos gansos, pra tomar banho, e eles ficam sempre aqui dentro, aqui tem alguns garnizé, aqui tem um mince, que não para de mince lá, ali tem um peru, na verdade é uma perua, aqui são os frangos do seu pão, seu pão engorda pra forrar o estômago, aqui tem um, o que que é isso? é um galo cabeludo, é um galo cabeçudo, cabeça de mini inscrito, aqui tem pavão, esse pavão galera, a gente já soltou, e até era pra ele estar solto, só que o dia que a gente soltou, foi pegar ele lá na escola, onde o mini inscrito, enfia a mão na aranha, lá na escola onde o mini inscrito estudava, e ele voou até lá galera, e aí ainda bem que a gente conseguiu resgatar, aqui é uma aranha gigantesca, a aranha fez um rapel, nossa, o tamanho dela galera, o meu dedo aqui perto dela, o mince não vai ali mince, vai ali que sai a gente, sai dali mince, vai com ela galera, vai com o mince, vai ali ela pica o mince, então galera, ele tem um pavão, pavão não, dança, aqui essa ninhada de pato nasceu agora, são tudo novinho, aqui embaixo é a galinheira, que eu falei pra vocês, se liga, as galinhas andam tudo aqui, e elas tem esse cercado todo, pra andar galera, vai até lá onde estão os cavalos, cercado dela, aqui é quando vão prender algum galo galera, galo com galinha, que a gente tem uma chocadeira, uma chocadeira elétrica, então a gente bota galinha e galo ali, tira o ovo, e coloca pra chocar, esse cachorro abandonaram aqui, né cachorro, abandonaram ele aqui, já tá tempo esse cachorro aqui, deve ter uns 4, 5 anos aqui, ele foi abandonado e a gente recolheu, antigamente eles abandonavam muito animal aqui embaixo galera, perto do meu rancho ali, naquela estrada, e tudo que abandonava a gente pegava, e esse foi um deles, aqui é tudo filhotinho de pato, que nasceu recente, olha só o escorregador deles, olha ali, já aqui galera, começam os animais grandes, ele tem um touro, esse touro ali é um touro reprodutor, do meu pai, aqui é uma vaca, ali é o filhote dela, o pato tá afogando o ganso, Milder vai matar o afogado, aqui tem mais um cavalo, aqui tem mais alguns bois, aqui tem um cavalo, esse cavalo ainda é bem filhote, ele não é domado ainda, mas ele é mansinho, esse cavalo é bem parecido, com aquele que tem lá no sítio de cima, aquele que vai lá na minha, no meu rancho da montanha, que destrói tudo, mas o principal é esse aqui galera, esse aqui é o touro mais bonito que tem no sítio, esse aqui é o que eu mais gosto galera, pra mim é o mais bonito que meu pai comprou até hoje, que é o lindoso, vem lindoso, vem, tá dando uma boceteada, vem, vem cá, vem lindoso, vem, esse touro é muito lindo, ele tem mais de mil quilos galera, se liga no tamanho do bicho, vem lindoso, vem, vou entrar ali galera, vamos ver se ele me ataca, eu acho que não, porque ele é bem manso, vem cá, vem, vem lindoso, vou entrar, qualquer coisa eu pulo longe, nossa ele é muito gordo, é isso galera, só banha, tamanho do cupim do bicho, só esse cupim deve pesar uns 10 quilos, o casco dele chega a amassar galera, do peso, olha a barriga, esse touro é o mais lindo galera, que tem no sítio, esse aqui é o mais bonito que meu pai comprou até hoje, claro, tem vários outros né, tem aqueles dois de canga, que são aqueles chifrudos, que moravam ali perto do meu sítio, eles lá também são lindos, mas pra mim, esse daqui é o mais bonito, pra mim não tem galera, esse aqui é coisa de filme, eu ainda quero montar nesse touro aqui, eu acho que ele deixa, não é lindoso? olha o tamanho da cabeça do bicho galera, se liga, olha a minha mão perto da cabeça dele, cuidado pra ele não pisar no meu peco, senão vira panqueca, vamos lá, vamos lá, é mansinho né, eu acho que ele nem tem peso pra atacar né Beto, só se tiver uma vaca no sítio aí, é meio perigoso, mas se não, ele nem tem agilidade né, eu tenho, o problema é esse sebo dele, que a calça fica, que se liga, só de passar a mão nele, outro dia ele tava aqui, eu sentei, botei, sentei em cima dele, ele fica paradinho, só que o problema é esse aqui ó, o sebo que ele solta, não é lindoso? vamos sair, valeu lindoso, valeu lindoso, tô indo, olha o tamanho do peixe-cosco galera, agora vamos ali atrás, eu acho que tem pato e ganso ali, aqui também tá dando deslizamento de terra, tem que cuidar galera, que tem um casal de ganso grande, que aquele lá ataca, mas eu não tenho medo, olha, tá ali ele ó, casal de ganso, aquele ali ataca, olha os pintinhos galera, se liga, bonitinho, essa vaca também é braba, essa daqui se entrar ali, ela ataca na hora, porque o bezerrinho é novinho, ela é bem braba, quer ver eu vou ameaçar subir aqui, ela já vai vir, olha, já tá braba, ali eu não entro, ali eu não arrisco a entrar galera, que eu não sou burro, uma vaca com bezerra dessa daí, pra avançar é dois toques, esse touro também, é uma raça bem pura, e ele é bem novinho, tá bem bonito esse touro, o nome dele é trovão, ele berra igual a sirene galera, é o berro mais chato, que eu já vi na minha vida, vai escavar de ganso e violento, ele só não tá me atacando, porque eu não tenho medo, se mostrar medo ele vem, se eu aqui ameaçar correr ele vai vir, se eu ver galera, eu vou ameaçar correr ele vai vir, acho que tem meio de ti rapaz, rapaz, olha lá rapaz, nesse rio galera, tem bastante peixe também, por aqui é cheio de peixe, nessa saída de vala, eu lembro que o dia que a máquina veio abrir, a máquina da prefeitura abriu esse rio, cada conchada vinha cheia de peixe, tem bastante lápia, cará, traíra, cascudo, tem bastante aí dentro, até um dia que chover galera, geralmente quando chove, suja a água, é só jogar um zol com minhoca, que pega um atrás do outro, jundiar também tem, um dia que, o dia que estiver chovendo, eu vou fazer uma pescaria aqui, pra vocês verem, idoso, idoso, olha que mansinho galera, vem aqui pra me encostar ele, ele é muito mansinho, vem cá, então é isso aí rapaziada, tá feita a parte 2, ah, na verdade eu não mostrei tudo pra vocês ainda, pode sair a parte 3 galera, porque a gente tem mais um rancho, que é pro lado de cima daquele pasto, lá ó, lá em cima, não sei se vocês estão vendo um ranchinho, vou dar um zoom, lá tá cheio de boi, e tem outro rancho aqui embaixo, onde eles ficam, onde é tratado, então se vocês quiserem uma parte 3, eu posso mostrar mais esses animais, e mostro também os do sítio lá de cima, então se vocês deixar muito like galera, e comentar bastante, pedindo a parte 3, eu vou fazer a parte 3, com o rancho dali, de cima, junto com o do outro sítio, onde estão aqueles boizão, gêmeos, galhudo, então rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, quem não é inscrito, se inscreva no canal, vou ficando por aqui, valeu, tchau,